Dali guys, eu aqui de novo Saiu essa porra desse vídeo de merurinha aqui Que eu odeio essa merda, vai tomar no cu Pior coisa que os caras fez no Epic 7 Foi acabar com as lives Com o Machu e o inimigo Número 1 do Samo Gamer Como é que era o nome do cara lá mano? O cara que Que comentava as lives Junto com o Machu O Nui Mano, eu gostava do Nui Eu gostava, eu gostava Pra quem é das antigas vai lembrar que Samo Gamer é inimigo número 1 do Nui Ai ai Era bom, era bom Pior coisa que os caras fizeram nessa porra dessa comunidade Foi extinguir as lives Do Machu mais do Nui Na quarta-feira 7 horas da manhã E trazer essa porra de Merurinha express, tá ligado? Falo mesmo É isso aí Vamos ver essa porra Porque parece que vai ter muita coisa aqui Toma no cu Mostrando umas paradas aí Que nós já vimos, né Onde que começam As coisas boas aqui Mano, fala o mesmo Charisse, rainha, merurinha e nadinha Tá ligado? Quem tinha que fazer esses vídeos BR aqui Tinha que ser a Charisse Mas Pau no cu da SG, né As várias cenas Tá, o que mais? Hum, foda-se Vai conversar com a Senna não É bom Quero que se foda Pau, essa animação ficou muito boa Pau, essa animação ficou muito boa Pau, essa animação ficou muito boa, vai aí Quando teremos o anime? Quando? Muito fofo, muito fofo Aí volta essa merurinha aí Com a tristeza de todos Mano, vai ter um... Caralho, vai ter tipo um board game? Vai ter tipo um... Tipo um Havest Moon? A gente vai ter uma fazendinha? Caraca, Havest Moon é das antigas, né Qual que é o jogo novo aí, mano Que os caras... Que os caras... É tudo pegador de casada? Que os caras só começam o jogo Pra pegar as casadas, velho Que você bota fazendo... Stardew Valley Os caras vão meter um Stardew Valley aqui, mano Os caras vão ter que botar umas casadas aí Mano Muita vibe, Don't Starve Muita vibe, Don't Starve Pra mim isso aqui tá com mais vibe de Don't Starve Do que de Stardew Valley Mas... Mas poucos Poucos, poucos pegaram Muita vibe Muita vibe, Don't Starve Muita, muita Vai ter uma árvore de Natal Porque fim de ano, né Foda-se Caralho Aí virou Clash of Clans aqui já Tá, vai mostrar uns treinos agora Mano, será que agora Eles vão acabar com o Hebe Evento E agora vai ter só esses Agora esses eventos Que nem tá rolando agora Da Da Senna Vão entrar No lugar? Tipo Esse evento especial aqui? Provavelmente, né Provavelmente Porque no final Meio que acaba Ficando meio que na mesma Eu acho Porque a gente já vai ter Outro da Senna Entrando aqui, né É, o Hebe Evento Dava mais estamina Mas dava menos recurso, né Porque esse aqui Ele te dá uns Uns rolezinhos a mais Que você pode comprar, né Aí tem que ver Como é que vai ser os próximos É, não dá É, o rolê O rolê da energia Vim direto pra conta E não vim pro correio primeiro Eu acho meio pá também Eu preferia que viesse pro correio Que eu preferia que viesse pro correio Dá o mesmo tanto? O Tristan Bull fez a conta? Saquei, saquei Hum Ah, tá A S3 Ficou bonitona, véi Finalmente revelaram a forma Da Alen Eles vão mostrar o kit todo? Meu irmão, é o seguinte Entra no canal aí, ó O vídeo de baixo Foi o vídeo Do primeiras impressões Senna Vem lá Vou ver de novo não Vambora 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 Não, mano Acabou de ficar falando Meia hora do vídeo Grosso Que isso, mano Que absurdo Ah, pronto Eu tenho que Eu tenho que Eu tenho que Eu não tenho Que essa meruim, mano Meu amigo Cara, essas artes São muito bonitas, véi Na moral Eu curto Esses rolês Que começa Kawaii E depois Vai tudo Pro caralho Tá ligado Eu acho Da hora Essa vibe Não Infinitamente Melhor Que o Blue Lock Você gosta Da desgraça Tadinha da meruim Minha só aparece Pra dar notícia Notícia boa Tomar no cu, mano Tá ligado Já vi Madoka mágica Muito bom Muito bom Ó, como eu comentei Como eu comentei No outro vídeo lá Os cara Tinha pronto Aqui uma skin Pra soltar Junto com o boneco Já ia vir O boneco E a skin Natalina Tá ligado Toma o boneco E já toma Esse pack Aqui De por apenas 149,90 E garanta E garanta E garanta E garanta a sua Young Senna Natalina Com a capinha E efeitos de neve Caindo ao redor dela Mas não Os cara É inimigo Da skin Nesse jogo Tá ligado Inimigo da skin Os cara Não solta skin Nem fodendo Agora tá repetindo É porque essa parte Não apareceu lá no outro vídeo Você é catcher no jogo Infelizmente não Porque eu sou pobre Mas se eu não fosse Meu irmão Era toda semana Só cartão black Assim ó Tá ligado Hum Tô fazendo nada O que que eu vou fazer Caixar uns Uns mil contos aqui Abrir uns baúzinhos Foda-se Tá ligado Mas nós o que É fudido né Era só isso mesmo O que que tem mais interessante aqui Ah tem as skins Vai ter uma side story Vai ter um P-p-p-p-p Senna e Alencia A date remember Collab com Com a banda hein Confirmado Mano Mano Os cara meteu Uma cyber ravi Os cara meteu Uma ravi Mano Uma ravi Hightech Caralho Leque Vocês curtiram Essa ravi Mano Achei bala Olha isso Olha isso mano Olha o tamanho Desse machado Tá ligado Gastei 200 conto Ontem no jogo Me arrependi É duro É duro É duro Acontece bastante No resto da vida Também Ficou Ficou muito Bala Essa skin Na moral Tá hype Tá hype Eu corto Mano Eu curto Muito Essa Esse rolê High tech Tá ligado Essa aqui é a É a Politz É Politz Ficou bonitinha Ficou uma temática Bem oriental Caralho Cara Essa skin Dessa temporada Mano Essa flan Tá absurda Essa flan Tá absurda Moleque Absurda Puta Que pariu Muito Foda Kaneko Vibes Caralho Tá muito Foda Essa flan Porra Todos Adoramos Uma gótica Rabuda Que isso Cara Cara Essa skin Tá muito Braba Muito Braba Curti Muito 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 Merurim Toma no Cua E aí O que tem de bom Ainda aí Ó Vai ter uns Uns recursos Aqui hein Ah Ah Especial Check-in De fim de ano Ó Charmezão Vermelho Mola agora Uns livrinhos aí Pra ver se vem Alguma coisa Uns tirinhos Ah Banner da Alência Tá mentira Tá Vai vir mais uns rolês aí Que eles Ah Eles mandaram isso aqui Tipo Pro e-mail Já né É isso Que Natalina Vai vir aí Fim de ano Surprise Event Vai começar Semana que vem Dia 22 Vai começar Sexta-feira E vai até dia Dia 11 Ah Eles vão dar 100 energias Por dia Nice Da hora Da hora Da hora Da hora Da hora Ah Eles vão voltar O rolê da Rift Ó E ó Guys Pra quem ficou Ficou na dúvida Se Se ainda Compensava Farmar Rift Esse ano Ainda Você ainda Compensava Fazer Fazer time De Rift Interessante Esse baúzinho Aqui Ele te garante Uma peça Com no mínimo 32 GS Não é isso É no mínimo 32 Ou no mínimo 33 Eu acho Que é no mínimo 32 É bem bom Uma peça vermelha Com a base Boa 32 né É isso É o fim É o fim Da Merurin Que porra é essa aqui Véi Um leve adendo Guys ML Lua Foi bufada Resumindo Rapidão Aqui pra vocês Pra ser assim Ó Fast A skill dela Foi reduzida De 4 turnos Pra 3 turnos De cooldown Teve um aumento De dano No efeito Do challenge Que é o buff Dela De 8 Pra 10% Então a gente Teve um aumento De 25% Do dano É um aumento Expressivo E agora Em vez de você Ter que Em vez do dano Sair no counter Agora simplesmente Quando os aliados Que tiverem o challenge Derem um ataque Básico O dano Já vai ser aplicado Então tipo Em resumo O que que isso aqui Impacta Contra Agroclive Isso daqui Foda-se Não impacta Nada A gameplay Até porque Normalmente Quem mais Tá usando A ML Lua Hoje É Agro Ou Jogadores Que tão Usando Lua Contra Harset Também Que é bem Interessante E E mais Esse buff Contra Standard Player Contra Bruisers Players Contra Tank Players É um buff Bem forte Porque Tem uma galerinha Rodando comp De Rodando comp De ML Lua Ontem Ontem Eu peguei Eu peguei Uns caras Que até Locou A ML Lua No terceiro Pic Tá ligado E acho que Mano Ontem Eu joguei Alguns bons Jogos Eu devo ter Enfrentado Uns oito Imperador Que estavam usando Lua ML E Tava dando Trabalho Tava dando Trabalho Teve um game Que eu basicamente Fui locado Pelo Taunt Não consegui Usar nada Então Esse buff Aqui com certeza Vai fazer ela Aparecer um pouquinho Mais Foi um buff Solidozinho E Além do buff Vamos falar um pouquinho Dos EEs Também Que chegaram Que a gente falou Que teve EE Mas ele não mostrou Tipo lá no vídeo Então Um EE Foi da Fenebra Que ela vai Ganhar É Eficácia No Status base Do Eu Que faz sentido É um boneco Tipo de controle Vai aumentar A chance Dela dar O Redirect Provoke No primeiro efeito Garante uma barreira Para o aliado Com Com mais vida Por dois turnos Depois de usar A Tia Parry Tia Parry É a S3 Não é guys A barreira Proporcional A vida máxima Do alvo Que recebeu O shield Mano Interessante Porque O Redirect Shield O Redirect Provoke Faz com que O aliado Com maior vida Seja o alvo Dos Dos taunts Logo Se você Dar uma barreira Para ele Ele vai Ficar mais Protegido E vai Prolongar A vida Dele Tipo na partida E o terceiro efeito Que é Dispela um debuff Adicional Na S3 Isso daqui é bom Um dispel a mais Sempre é bom Sempre é bom Esse pass daqui Vai ser o que mais Vai ser usado E O O O E Do 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 Kong É um E De chance Crítica Do status Base De 6 a 12% O primeiro efeito Swing Attacks All enemies Ele Ele faz com que A S1 Ataca todos os inimigos Mesmo em counter O Kong De counter Agora Sei lá Mano Sei lá O que eu acho Desse efeito Aqui Não sei Vou ter que Vou ter que Pensar Nisso ainda Segundo efeito Aplica Critical Heat Resistance Aumenta A resistência A crítico E a resistência A penetração Em 10% Isso é interessante Isso aqui é bem interessante Bem interessante Esse aumento E Aumenta o dano Da S3 Em 20% Mano Com certeza Para a PVE Vai ser o aumento De dano Da S3 E para a PVP Esse Essa melhoria Do Critical Da resistência A crítico E da resistência A penetração Em 10% É bem interessante Enfim Só vou botar Esse adendo No vídeo Da Merurim E é isso Guys Dali É nós Tamo Together Caralho Tchau 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 Tchau